E aí? Então é assim que vai ser agora? Pode pegar alguma coisa pra beber, eu... sei lá. Tem que ajudar ela, você não tá vendo que tem coisa errada? Alô? Cara! Olha só, se eu tivesse um namorado, eu ia cuidar dele acima de tudo. Eu não ia ficar sentada feito uma inútil. Tá com raiva de mim? É. Porque você viu ela e deixou ela embora. Mano, ela saiu num carro. Então pra que serve aquele seu carro idiota? Ele é bem rápido. Era só dirigir atrás dela e trazer ela pra casa. A Kai fez uma escolha dela. E como é que você sabe? A Kai fez uma escolha. Ela fez uma escolha, tá? Você viu ela embaixo da ponte. Da ponte! E decidiu. E decidiu que sabia o que tinha acontecido com ela e deixou ela lá. O que eu devia ter feito? Você ama ela mesmo? Você ama ela mesmo? Tchau! Tchau! Tchau!